E no CBN Inovação desta quinta-feira nós vamos falar sobre a Agência para o Desenvolvimento Regional Sustentável e Inovação do Paraná, a AGUNE, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos recebendo no estúdio da CBN Maringá a coordenadora da AGUNE da Universidade Estadual de Maringá, Keila de Souza Silva, e o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bono, estão aqui com a gente. Olá, secretário, muito bom dia. Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Professora, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar ao secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, a AGUNE é exclusiva da Universidade Estadual de Maringá ou todas as universidades estaduais têm uma agência como essa? Todas as universidades estaduais têm uma agência, uma ou mais, a depender da sua região. Nós concebemos este programa para ter ações da agência em todas as regiões do Estado. Então, há casos, por exemplo, como da Universidade do Oeste do Paraná, que tem campos no Oeste e no Sudoeste, que aí tem duas agências vinculadas a esta universidade. E também da UNESPAR, que é a universidade que está em todas as regiões do Estado, também tem duas agências a ela vinculadas. As demais universidades, são sete universidades estaduais no todo, né? Cada uma tem uma agência vinculada, totalizando, portanto, nove escritórios, vamos dizer assim, do programa AGUNE no Estado do Paraná. Qual é o objetivo desse programa? Veja, é um programa cujo objetivo é fazer com que os ativos tecnológicos do Estado, representados inicialmente pelas nossas universidades estaduais, possam servir de maneira mais direta ao atendimento das demandas da sociedade, né? Por isso que nós concebemos um programa com um sistema de governança. Eu costumo dizer que o coração da AGUNE é o seu sistema de governança, que é representado essencialmente pela sociedade civil organizada. Não são as universidades que determinam quais ações que devem ser feitas. É este sistema de governança que aponta para as universidades quais ações estas universidades devem fazer em favor do desenvolvimento do Estado, né? Para a solução das demandas e dos problemas enfrentados pela sociedade. Professor, então, eu gostaria de entender quais são as demandas aqui da AGUNE, da Universidade Estadual de Maringá, professora Keila, e como é que está o trabalho? Então, Luciana, teve várias demandas que chegaram para nós, demandas de cooperativas, de associações, de municípios e de empresas. Não só da cidade de Maringá, como toda a região, compreendida ali pela Muzep, a Monpara, a Merrius e a Menorte. Então, nós temos demandas que chegaram para nós aqui na UEM de municípios distantes, né? Como o Moarama, ou um pouco mais próximos, como o Paranavaí, e também de Maringá, né? Nessa primeira coleta de demandas, devido à nossa divulgação aqui, chegaram 95 demandas vindo de fora para a Universidade Estadual de Maringá. Você pode dar alguns exemplos de demandas? Sim, claro. Demandas como desenvolvimento de novos produtos para a área de alimentos. Demandas como desenvolvimento de soluções na área de TI para indústrias. Outras como soluções para o Hospital Municipal de Maringá e assim por diante. Quer dizer que são demandas que vêm tanto do poder público quanto da iniciativa privada? Sim, sim. Tanto do poder público como da iniciativa privada. Porque, como o próprio nome diz, né? Agência de Desenvolvimento Regional. Então, o programa AGUNI, ele visa trazer esse desenvolvimento para a região, né? Então, entende-se que o desenvolvimento perpassa aí por soluções para o poder público, né? Para os municípios, mas também para as empresas que podem gerar mais empregos. E essas 95 demandas, como é que está o trabalho? Alguma já atendida? Então, nós estamos na segunda fase do processo, né? A segunda fase, o que aconteceu? Dessas 95 demandas, passaram pelo comitê regional, que foram compostos por pessoas da sociedade, né? Da sociedade civil, como SEBRAE, ou SEPARF, FIEP, FAEP e assim por diante. São 10 membros do comitê, né? A maioria de fora da universidade. E, através de reuniões e discussões, eles chegaram à conclusão, né? Que 52 demandas poderiam ser atendidas para essa segunda etapa. Essas 52 demandas, então, o que nós fizemos como universidade? Nós buscamos os especialistas para atender as demandas. E aí, conseguimos todos os especialistas. Inclusive, teve demanda que tivemos que fazer uma seleção um pouco mais apurada, né? Porque apareceram vários professores interessados em contribuir. Então, assim, temos todas as demandas sendo atendidas nessa segunda fase, que é a escrita do plano, né? O plano de trabalho. Então, os especialistas pegaram essas demandas e começaram a escrever o que poderia ser desenvolvido para resolver esses problemas. Secretário, eu gostaria de saber qual é o papel da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no investimento, na inovação no Paraná. Um papel estratégico, né? Hoje, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ela responde no que diz respeito ao ensino superior pela articulação das sete universidades estaduais. Mas no que diz respeito à ciência e tecnologia, pela articulação de todos os ativos tecnológicos do Estado, sejam eles vinculados às universidades estaduais, universidades federais, instituições privadas, institutos de pesquisa, enfim, a nossa função é a articulação de tudo aquilo que o Estado tem em termos de sua capacidade de produzir ciência e tecnologia voltado à transformação da realidade, portanto, voltado à inovação, né? Porque, efetivamente, a pesquisa científica e tecnológica pode transformar a realidade na medida em que ela se converte em algo aplicável, né? Numa inovação, em algo que possa transformar a realidade. E, dentro deste contexto de articulação, a Secretaria é responsável pela gestão dos recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia. A Constituição do Estado do Paraná estabelece que 2% da receita tributária do Estado deve ser investido em ciência e tecnologia. Este dispositivo constitucional foi regulamentado em 1998, e, desde então, os recursos vêm sendo aplicados. Só que, até o ano passado, apenas uma parte desses recursos era investida em programas e projetos de ciência e tecnologia. A outra parte era utilizada para manter ativos tecnológicos do Estado, que, em síntese, representava o pagamento de salários de pesquisadores. No ano passado, nós fizemos uma alteração legislativa, por determinação do nosso governador, que orientou que, na verdade, para o Estado poder se transformar ainda mais no Estado mais moderno e inovador do país, todos os recursos deveriam ser investidos em programas e projetos de ciência e tecnologia, e não mais em pagamentos de salários. Então, essa alteração legislativa representou um impacto bastante grande no volume de recursos disponíveis para investir em programas e projetos de ciência e tecnologia. Para dar uma ideia aos ouvintes, Luciana, no ano passado, o orçamento que a gente tinha disponível para programas e projetos de ciência e tecnologia foi na ordem de 100 milhões de reais. Este ano, com essa determinação do governador, o orçamento ordinário, ainda sem a perspectiva de suplementação, é 411 milhões de reais. Então, houve um aumento enorme da capacidade do Estado de propiciar soluções para as demandas da sociedade. Por isso que nós concebemos este programa, um programa cujo objetivo é... Eu tenho usado uma frase um pouco simplista, mas que traduz a ideia. O objetivo do programa AGUNI é não mais colocar recurso na universidade para que ela faça aquilo que ela acha que é necessário fazer para a região, mas colocar recurso na universidade para que ela faça aquilo que a região diz para ela que é necessário ser feito. Então, é uma inversão na lógica e um desafio bastante grande, porque, como disse a professora Keila, agora a comunidade acadêmica da Universidade Estadual de Maringá está com a missão de construir um plano de trabalho e gerar soluções para 56 demandas, 52 que vieram aqui da região e mais quatro que vieram de outros escritórios AGUNI, porque essa é a ideia. O escritório AGUNI na região é a porta de entrada da demanda. Se a região, se o ativo tecnológico da região tem condições de resolver a demanda, é ele quem vai resolver. Se ele não tem condições, nós vamos buscar essa condição aonde ela existir, no Estado como um todo ou até fora do Estado. O objetivo é esse. O programa AGUNI é a porta de entrada das demandas da sociedade para dentro da universidade, para dentro do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, que tem o desafio de gerar soluções tecnológicas para promover a transformação, o desenvolvimento, de gerar emprego, renda, ou seja, tudo aquilo que possa contribuir para o desenvolvimento econômico e social como um todo. E qual é o diálogo, como é o diálogo da Secretaria de Ciência e Tecnologia com a Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital? A Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital é uma nova estrutura administrativa do governo do Estado, criada agora nesta gestão, que tem o objetivo de cuidar essencialmente do tema da transformação digital dentro das estruturas de governo, do poder público, tanto estadual quanto municipais, e da inovação na relação fundamentalmente com startups e com novas iniciativas de geração de empresas, enfim. A Secretaria de Ciência e Tecnologia é a responsável, como eu já disse, pela articulação de todo o sistema de ciência e tecnologia que possa servir a esses desafios de inovação e desenvolvimento do Estado. Portanto, nós temos um estreito diálogo de trabalho em colaboração, inclusive a Secretaria de Inovação é partícipe dos recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia, os 411 milhões a que eu me referi, 50 milhões estão sob a responsabilidade desta Secretaria de Inovação, cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento da inovação, a transformação digital dentro da... digitalizando os serviços públicos prestados à população, articulação com os municípios, para que os municípios possam também desenvolver suas estratégias de inovação e melhor atendimento da população, e, obviamente, também o investimento nas iniciativas de desenvolvimento de startups e novos negócios. Nós, articuladamente, as duas secretarias também, trabalhamos em conjunto com a organização, a estruturação, o planejamento e a operação dos parques tecnológicos no Estado. Nós temos uma política pública estadual que trouxe para as ações do governo todas as iniciativas de parque tecnológico existentes no Estado do Paraná. Atualmente, são 18 iniciativas credenciadas, inclusive aqui de Maringá, mas há outras em processo de organização e estruturação, e, em conjunto, essas duas secretarias, a de Ciência e Tecnologia, que é a que eu respondo, e a Secretaria de Inovação, que o secretário é o Marcelo Rangel, a gente, articuladamente, também desenvolve as ações ligadas a essa política pública dos parques tecnológicos. Secretário, o senhor está em Maringá nesta quinta-feira, por que razão? Qual é a agenda? Nós temos dois dias de intensa agenda na universidade, o mote principal da minha vinda é a comemoração, na sexta-feira, no dia de amanhã, dos 30 anos de um programa de pós-graduação muito importante na universidade, o programa na área de zootecnia, um programa Conceito 6, na CAPES, que é um conceito que evidencia a excelência internacional do programa, então é um programa dos mais qualificados do país. Eu vim para esta celebração, para esta comemoração, e, aproveitando, então, este momento, a gente construiu uma série de agendas administrativas, dentro da universidade, durante o dia de hoje, atendendo reuniões em conselhos superiores da universidade, com a direção superior da universidade, a direção dos campos da universidade, para discutir todas as demandas da UEM, e ver de que maneira, essa é a orientação do nosso governador Ratinho Júnior, que a gente possa ouvir todas as demandas, e ver de que maneira o governo do Estado pode contribuir para solucionar os principais problemas que a gente enfrenta, ligados à nossa área de atuação, à área da ciência, tecnologia e ensino superior. Professora Keila, mais alguma consideração em relação à AGUNE? Sim, vale destacar aqui, que assim como a Secretaria do Estado, que está a sete, inteiramente articulada com a Secretaria de Inovação, aqui em Maringá, a AGUNE, a Universidade Estadual de Maringá, também tem se articulado bastante com os parques tecnológicos, com o CODEM, com o Centro de Inovação, com aceleradoras, por quê? Porque nós entendemos que nós temos que trabalhar em equipe, então, a maioria dessas demandas aí, que chegaram para nós, foi um trabalho em equipe, onde o hub da saúde, as áreas de inovação na área de metalmecânica, agronegócio, o próprio parque tecnológico, incubador, acelerador, todos se uniram para divulgar as demandas, para que essas chegassem na universidade. E aí a universidade está inserida em todos esses ambientes, então, nós temos nos reunido muito, discutido sobre as ações que podemos desenvolver para o melhor desenvolvimento da cidade, para levar a inovação, para levar as soluções tecnológicas e as soluções que podem ser desenvolvidas dentro da Universidade Estadual de Maringá para toda a sociedade. Por isso que chegamos aí nesses resultados. Muito bom. Professora, secretário, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para vocês. Obrigado, obrigado. E um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigada, um grande abraço a todos. Nós conversamos com a coordenadora da AGUNE de Maringá, professora Keila de Souza Silva, e com o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia em Anselmo Superior, Aldo Nelson Bona, no CBN Inovação desta quinta-feira. E aí Uma